Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você, se você não for membro do nosso servidor, o que você tá esperando? Clica no link que tá aí na descrição e faça parte do Partidinhas, a gente joga lá online, então se você quiser jogar ou assistir o que a gente tá jogando ou conversar com a gente, ou assistir um filminho, ou fazer qualquer coisa, conversar de jogo e tal, é só você entrar nesse servidor. Clica no link que tá aí na descrição e vem ser nosso amigo. Não é pra namorar, tá? Fica aí com o meu filho So, Alex, let's just leave. Let's get out of here. And you really think Harvey will leave us alone? That murdering bastard. How the fuck could I trust him? It is what it is. This is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. Alex, here you go. He's not gonna get away with this. Linda, any idea where Bray is? Bray? What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that peace? I do. Wait. Here you go. I love you. I love you too. Did you see my shots? Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. You think? How's going, buddy? Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Can we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Okay. Sure, this Ray guy will give us Harvey's location? He better. What if he doesn't? You will. Trust me. Hey, 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 hey. Where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Ah, and then? Bluffing? It's because it's a threat. I don't know if... You think? Okay, let's bluffing. Wait, wait. Let's go. Why are you going to do it? Why are you going to do it? Do you want to do it? No, it's already done. No, it's already done. There you go. You better hope you're building the code, man. Man, some objections. How many of these guys are going to send? Oh my God. Nice job. Ué, eles são muito curros, mas eles estão entrando em uma bagulho de obra e jogam o chapéu no canto? Eu vou usar a banheira aqui, tá? Ah, não. Não dá pra empurrar, não? Nossa, que bom de cara. A gente quer aqui, hein? Não dá pra empurrar. Ei, ei! O que?! Eu não consigo ouvir! Eu estou procurando o seu tópico! Meu o que?! Eu não consigo te ouvir, que tal você desligar essa bosta? Isso é foda Achei, é pra pegar o elevador ali ó. Sai fora já, achei já. Nossa, que filho da puta! E aí? Vem cá, vem cá! Como é que faz? Como é que faz? Ai, ué! Meu dedo, ai meu dedinho! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Meu dedo tá doendo! Não, 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 não! Atenção, atenção, dança rápido! Vai mulher, não! Vai mulher, não se existe! Não, 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 não! Não, não, não! Eu tô apertando o W! Eu apertei o W! Eu apertei o W aqui hoje! E aí, e aí, e aí! Lascou o garoto! Olha o elevador! O cara que tava fodido lá me falou! E tem um cara que coça na bunda! O que é isso? Vem cá, cara! Vem cá, cara! O que é isso? O que eu estou olhando para? Dizão, você pode explicar isso? Bem, sim, parece que você... Apenas pôr! É dois aqui! Eu disse que era quatro! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Você é algum tipo de estúpido? Eu acho que você não entende! Você é um idiota! Não, não! Você é um idiota? É uma pergunta simples! Sim, eu vejo você! Eu tenho certeza que nós decidimos sobre isso! Você está morto! Vem cá, senhor! Ah, porra! Que babaca! Ah, porra! Mudou o sacode dele só pelo jeito que ele tratou o cara! Sim! Que merda! Fodeu! Não, porra! Vai porra, vai porra! Vai porra, vai porra! Vai porra, vai porra! Ah! Ah, ele aqui, aqui! Ah! Nossa, a gente corre muito devagar! Sim! Fumbado! Ele está aqui! Oh, merda! Ok! Fica bem! Eu vou te pegar, gordinho! Você vai ver! Eu vou te pegar, gordinho! Você vai ver! Ui! Olha! Uma vez, perfeito! Uh! Vai por cima! Vai por cima! Ele está aqui! Ele está na minha frente! Pega esse puto! Cadê? É, pode que eu tô aqui. Nossa, que filha da puta. O que eu faço? Ah, é você. Ixi, eu tô em cima do elevador. Show. É, né? Vou achar esse puto. Ele entrou aqui, ele subiu. Eu acho que ele entrou aqui. Aqui, ó. Vai? Bora, 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 bora. Acho que é aqui, hein? Tá, tem tudo no banheiro, cagando. Tá aqui dentro, não? Tá no banheiro, cagando, certeza. Vamos ver. Ah, Jesus! Eita! Aqui, aqui, aqui! O cara tá cagando. Eita, coitado do cara. Ajuda aqui, ajuda aqui. Vai de novo, um, dois, três, e já! Vai meio escuridinho, assim, de estronizador. Nossa! Puta que pariu. E vai levantar quem? Como que a gente... Você? E como que eu vou subir? Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, pô. Vai. Vai, vai, vai. Show, 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 show. Show, show. Esse foi caro demais, né, que ele... Eita! Porradaria, porradaria! Como que eu vou fazer? Meu Deus, ele pulou. Te vira, mano, te vira. Eu já teria morrido. Ai! Aqui. Nossa, olha você ali em cima. Ah, é o cara. É, eu vou causar com ele. Apertei... Causei com ele. Olha você lá em cima. Come on. Ai, eu tenho medo de... Eu tenho medo de altura. Olha você ali em baixo. Peguei. Boa. Tô chegando, calma. Ah, shit. Calma, tô indo, calma. Bate nele, bate nele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Help me, please. Ah! Tô indo, tô indo, Tô Jesus. Como é que eu desço? Como é que eu desço? Aí, a bolinha. Vai, mulher! Não tava, pô, tava bugado. Peguei nele. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, tô indo. Filha da puta. Meu Deus, me ajuda! Nossa, mas, porra, puxava e dava socão, né, mano? Não dá um sacode desse maluco. Não dá um sacode desse maluco. O que é isso? Vou pendurar ele Lâmpada, pistola Pé de cabra Pé de cabra Pistola de prego Maçaripo Maçaripo é bom Pode pegar aí O que é essa carteira aqui? Pra que carteira? Não sei Será que tem família? Ah não, só peguei uma vez Vou pegar a pistola de prego Que eu sou dessa Ah não, pera aí Deve ter família, deve ter família Calma aí Não, deve ter família Que idiota Achei que ia ter Ah, que bosta Achei que ia ter É um pé de cabra Achei que ia ter família Sei lá, né Pra gente dar uma chantageada Entrega o joelho dele, vai Muito bom, muito bom Eu gosto Pega a lâmpada Dá uma lâmpada nele Acho legal Pé de cabra Vamos lá Eu posso usar isso Uma lâmpada? Você vai colocar a luz na minha mente? Que essa é a sua ideia pronta? Isso é um sujeito, matadinha Ah 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 Start talking Please stop You better start talking I can't breathe Where the fuck is Harvey? Huh? Shit I How am I gonna talk if you're strangling me? Alright guys Alright Alright You win I'll tell you what you want Yeah Start talking then Alright alright Calm down man Calm down Somewhere In Mexico I don't know where exactly But he's in Mexico He's got a big mansion there It's the truth I swear So that's where the rat is hiding huh? Yeah That's where he is Don't tell him I told you You don't tell me what to do Alright alright Calm down man See you later Hey Let's go Guys Where you going? Don't leave me here You're crazy Untie me Guys Come back Hm Good Poor D Yeah Jack I got a contact that might fly us down to Mexico That's good And I got an idea on how to get those guns Although we're gonna need cash É, gatinha Mas a gente vai descobrir no próximo vídeo Então dá tchauzinho aí Tchau, até a próxima